Bom dia, amores! Como é que vocês estão, gente? Já estou prontíssima para ir lá no evento e bora acompanhar esse dia com a gente. Quero fazer muitas fotos bonitas para postar para vocês lá no Instagram, então vão lá no Instagram já curtir as fotos, que com certeza já vai estar lá quando postar esse vídeo. E bora, gente, acompanhar. Nossa, minha primeira vez no Google. Ah, eu vou mostrar o look para vocês aqui. Olha só o lookinho de hoje. Eu vou com essa sapatilha preta, essa calça jeans flare, aí eu coloquei um cintinho aqui, aí essa blusinha aqui que ela tem a manguinha assim, meio ciganinha, ó, aqui do lado. É um decotezinho em V. E esse cardigan aqui, que está maravilhoso. Aí eu coloquei uma bolsinha pretinha aqui também, olha. E o meu cabelo natura mesmo. Naturalzão. E bora lá, né, amores? Que eu estou ansiosíssima. A gente já pediu o Uber. Vamos lá. Estamos aqui esperando o Uber. Uber? Chegando. Ai, tá chegando. Ai, gente, olha como o meu cabelo resolveu ajudar hoje, porque olha como ele acordou bonito. Tá natural o meu cabelo, sabia? Tô usando ele natural agora. Achou? Olha aqui. Acordou bonito pra caramba, gente. Meu Deus, tô chocada. rara, né? Não, não cabi não. Não, não cabi não. Olha o mais ali, ó. Tem uns três ali, ó. Cadê? Ah, meu mais. Eu posso que o dinheiro nunca vi também. Ai, gente, que bonitinho. É, comida. Amores, nós chegamos aqui no lugar, no Google, meu Deus do céu. Que lugar é esse, gente? É incrível aqui. Olha só, é um lugar mais bonito que o outro. Eu tô, assim, encantada. Meu Deus, é muito massa aqui. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha só essa fonte, ó. Isso aqui é um jardim, ó. Tem uma lancheonete aqui. Um lugarzinho pra descanso. Ah, eu falei. Aqui é o prédio. Olha as coisas aqui, gente. Que incrível que é. Olha essa fonte. Tem uma redinha aqui. Bem bonita. A fonte, olha só. É uma zileja preta, então ficou incrível. É muito massa, gente. É muito perfeito. Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada nesse lugar. Olha ali a entrada. Aí tem esse rabel rolante aqui. Aí você entra no fendio. Olha só isso daqui. Que top, gente. É muito perfeito isso daqui. É muito massa, gente. Tô encantada. Olha que massa essa estátua que tem aqui na frente. E olha só como que é aqui na frente do prédio, gente. Isso aqui é uma grama sintética. Por isso que é perfeito. Daí tem ali também os banquinhos pro pessoal descansar, ó. E o prédio aqui na frente. É muito top, né? Aí são duas torres, ó. Tem essa torre aqui. E aí se atravessa, tem essa aqui. Só tem gente chique aqui. Só a gente chique, chique, chique. Aí aqui é a Avenida Brigadeira. E aqui na frente, ó. Tem o prédio do Yahoo. Ai, gente. Agora nós sentamos aqui pra esperar um pouquinho. Já já a gente entra. Ainda faltam uns minutinhos pra entrar. Então a gente vai ter que ficar aqui esperando. Ai, mas isso aqui é maravilhoso. E é muito gostoso aqui, gente. Tô apaixonada. Já falei isso um monte de vezes. Vou continuar falando. Porque é muito top. Tô muito feliz. E os dedos. A gente comprou uma garrafinha de água, gente. Olha aqui. De 310 ml. Não é nem de 500. Mano, 6 reais a garrafa de água aqui. 6 coto uma garrafinha d'água de 300 ml, gente. É muito caro. Mas eu tava com muito sede. Tô até evitando de tomar água. Porque 6 coto tem que durar. Mas eu tava com muita sede. Aí não teve jeito. Tive que comprar. Porque tava com a boca seca. Mas olha, caro pra caramba. Meu Deus do céu. Tá doido. Um café da minha mãe aqui. O que é isso aqui, gente? Gemada, né? Ah, que legal. E esse pão de queijo aqui? É muito caro. É muito caro. O que é isso aqui? É muito caro. E aqui é sobremesa. Amores, acabou o evento aqui, gente do céu. A gente aprendeu muito, né? Muito conhecimento. É muito dinheiro. Para, amor, conhecimento, dinheiro vem como, como é que fala? Prêmio. Consequência do conhecimento que a gente recebe aqui, né? Olha aqui, posso te mostrar? Nosso amigo aqui, olha, o Lindenberg, né? Da Bahia, vem de longe. Da Bahia. É um evento top, né? Agora vamos voltar cheio com coisa pra fazer agora, né? Tem trabalho. Tem trabalho pra fazer agora. Muito, muito, muito conhecimento. Eu adorei, gente. Muito top. E é isso, amores. Olha, tá bem legal mesmo. Foi bem legal. Agora a gente vai numa farmácia que o Rafael tá com alergia atacada aqui. E é isso, gente. Assim, o senhor? Agora a gente vem aqui na dourada É muito grande Muito grande Muito obrigado